Entrevista com o treinador Leandro Zago após a derrota do Botafogo para o Azulis por 1 a 0 nesta quarta-feira à noite em empato branco pela Copa do Brasil. Professor, primeiramente, peço que você faça uma análise desse jogo da partida do Botafogo contra o Azulis. Boa noite. A gente fez a análise da equipe do Azulis, eles vieram ali próximo do que a gente imaginava, na forma de se defender, na forma de atacar. Eles conseguiram ser bastante efetivos, principalmente no primeiro tempo empurrando a gente para trás, um jogo bem direto, um jogo que circulava pouco a bola e já buscava atacar a nossa linha de defesa ou por fora com os jogadores de velocidade ou já uma bola mais aérea para a disputa. A gente conseguiu melhorar isso no segundo tempo, empurrar um pouco a nossa equipe, entrar um pouco no campo de ataque, mas não foi suficiente para a gente fazer um jogo um pouco mais equilibrado. Eu acho que o nosso momento de ataque hoje, a gente não conseguiu atacar como equipe. A gente teve lances esporádicos que não foram suficientes para ser agressivo em cima da equipe do Azulis. Professor, o Azulis mereceu a vitória? Olha, se o gol foi legal, como eu digo sempre, se o gol foi legal, sim. Então, o gol deles foi legal? Ok, mereceram a vitória. Acho que eles buscaram o gol uma boa parte do jogo. A gente ofensivamente não conseguiu ser agressivo e a gente foi muito forte nas bolas paradas o jogo todo. Infelizmente, na última, aos 48, a gente deixou com que eles conseguissem finalizar uma bola importante ali. A gente sabia da capacidade dos zagueiros, principalmente do atleta que fez o gol, que é um jogador de uma estatura muito elevada, um cara muito bom no jogo aéreo, defensivo e ofensivo. Foi bem marcado o jogo inteiro, mas infelizmente ali na última bola parada, a gente acabou dando uma brecha e deixamos com que eles chegassem no nosso gol. Zago, o Botafogo parece sofrer na construção das jogadas e depende muito dos homens de velocidade pelas beiradas para fazer as transições de defesa para o ataque. O elenco carece de um jogador com essa característica de criação para o restante da temporada ou você tem esse atleta no elenco e a opção sua não utilizá-lo? Eu acredito que hoje aqui a nossa dificuldade em construir, ela teve a ver com outras coisas, né? Um tipo de jogo diferente, um adversário, para quem estava aqui, né? Dá para perceber, é um adversário de muita imposição física, um jogo diferente do que a gente enfrenta no Campeonato Paulista, um gramado que não dá para a gente acelerar tanto o jogo, né? É um gramado um pouco diferente, então assim, favorece a característica do nosso adversário e eu acredito que a gente tem construído bastante jogado. Eu acho que ele não é um jogador, eu não penso que é um jogador que arma a equipe, eu acho que a equipe se arma coletivamente com os 11. O início das jogadas vai lá do goleiro até o jogador mais avançado e a gente tem jogadores, sim, com essa característica. Alguns entram em campo, alguns jogam, alguns ainda vão ter um pouco mais de espaço, mas não é uma necessidade que eu vejo da equipe. A gente é uma equipe que, a quarta equipe que mais finaliza dentro do Campeonato Paulista, acho que a gente constrói muito. O objetivo do jogo é gerar finalização, isso a gente gera, com exceção do jogo de hoje, que sim, a gente foi um número baixíssimo de finalizações. Leandro, como você analisa essa instabilidade do Botafogo, que não consegue se apresentar com personalidade, principalmente contra adversários do mesmo nível, como aconteceu na noite de hoje com a eliminação do tricolor? Então, a gente tem que definir, né, se a gente, a nossa instabilidade, ela é dentro ou fora de casa ou de acordo com o nível do adversário, né, porque a gente é sempre questionado sobre a questão, ah, é dentro ou fora? Hoje foi um jogo fora, aí a questão é o nível. Eu acho que cada jogo é um cenário. Quarta passada, nesse momento, a gente ia acabar de vencer a ponte no Moisés Lucarelli, no sábado a gente empatou com o Corinthians fazendo uma excelente partida, hoje, infelizmente, não tivemos desempenho. É um problema, é claro que era um jogo fundamental para a gente, fundamental para o grupo, para o clube, para a instituição, a gente está muito chateado, os jogadores, acabou o jogo ali, ficaram ali 15, 20 minutos sem conseguir trocar uma palavra antes de ter uma qualquer tipo de reação, muito decepcionados, eles estavam muito confiantes que poderiam vir aqui e sair classificados, e da forma como foi ainda no final. Então, eu acho que é isso, a gente teve um desempenho muito abaixo hoje do que a gente está acostumado, a gente vai ter que entender o porquê, no pós-jogo a gente tentou algumas mexidas, mexemos no trio de frente, para tentar mexer com o jogo, mas a gente não conseguiu o efeito que a gente desejava. Professor, boa noite, o goleiro do Azulis não fez nenhuma defesa, o Botafogo não atacou durante o jogo todo, qual era a estratégia? Segurar o 0x0? Não existe essa estratégia de segurar o 0x0, se a gente não conseguiu, todo o plano de jogo nosso passa por atacar e defender. Hoje a gente não conseguiu atacar, a gente se defendia, mas não conseguia sair para os contra-ataques e para os ataques no campo do adversário, a gente perdia a bola muito rápido. Nunca a estratégia vai ser segurar resultado, até porque ela não é efetiva, ela não é efetiva, a gente sempre planeja o jogo para defender e para atacar de determinadas formas, foi o que aconteceu aqui hoje. Não é porque não aconteceu que não havia um plano de ataque. Uma última pergunta, professor, você admite que o Botafogo pagou caro pela falta de ousadinha no ataque, apostando cedo demais na administração do resultado? Então, eu não sei se a gente apostou cedo demais, eu acho que a gente talvez tentou segurar algumas bolas ali a partir dos 37, 38 minutos do segundo tempo, mas foi uma estratégia nossa ali para a gente tentar ganhar um pouco de tempo no campo de ataque, respirar um pouco para tirar um pouco o time do Azulis do nosso campo. Eles estavam muito fortes na bola parada defensiva, a gente não estava tendo vantagem ali, então foi uma estratégia, não acho que foi muito cedo não, acho que já estava caminhando para o final do jogo, a gente tentou vencer o jogo desde o início. É que às vezes, quando não funciona, parece que a gente não quer, mas é um jogo, tem um adversário do lado que está disputando com a gente o espaço, a bola, e às vezes a gente não consegue ter eficiência contra esse adversário. De novo, a equipe do Azulis, tecnicamente sim, eu vejo que a gente é superior, mas fisicamente é uma equipe de muita imposição física. Para quem, assim, vê o jogo de perto, olhar com atenção, vai ver que eles têm ali os jogadores da linha de defesa, os volantes, em relação à imposição física, eles são muito fortes, muito superiores fisicamente até que os nossos jogadores, e o jogo se tornou um jogo de imposição física, então isso ficou um jogo bom para a característica que favorece o jogo dele. Tchau! 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 Tchau!